Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Diz pra mim o que é que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, você se lembra do ataque às torres gêmeas? Você era nascido, você era muito pequeno, você era muito jovem, enfim, diz pra mim nos comentários o que é que você estava fazendo. E se você soubesse que existe uma teoria que naquele dia nós mudamos a linha do tempo várias e várias vezes. Você já ouviu falar disso no efeito Mandela? Então bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal e se você for novo, por favor, se inscreva aqui neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações. O meu nome é Maria Claus, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira e se tem um assunto que me deixa de cabeça doida, é esses negócios de multiverso, linhas do tempo mudadas, TVA, corre aqui! Quem entendeu a referência. Você já ouviu falar do efeito Mandela? Hum, vocês vão piorar. Me diz uma coisa, o rabinho do Pikachu, ele tem uma pontinha preta ou ele sempre foi amarelo? Do que você se lembra? O que são as coisas que mudaram? Vamos conversar sobre isso? Efeito Mandela são falsas memórias coletivas. Acredita-se que a causa do efeito Mandela sejam fatores similares que afetam diversas pessoas, como memórias incorretas, virando senso comum. Bem como notícias e imagens falsas que reforçam o surgimento de tais ideias. Mas a teoria que estamos vivendo várias linhas do tempo é mais interessante. Sabe quando seus amigos e vocês se lembram de clareza de um fato ou de um evento, mas de um dia para o outro, eles descobrem que nunca aconteceu? Ou por exemplo, será que você se lembra que naquele dia você estava usando uma camiseta vermelha, mas na verdade era uma camiseta azul ou amarela? Você já teve uma lembrança assim, que de repente você pega assim, Nossa, eu me lembrava que naquele dia eu usava um vestido azul. Aí você pega um álbum de retrato antigo, abre lá, o seu vestido era amarelo. Ou vice-versa. Então assim, você fica, meu, eu me lembrava, eu me lembro desse dia nitidamente, mas não era essa roupa que eu estava usando. Mas eu estou vendo uma foto daquele dia. Calma, você não enlouqueceu ainda. Tudo pode ser explicado pelo efeito Mandela, fenômeno que ocorre quando um grupo de pessoas compartilha uma memória falsa. Existe um livro, tá? Que se você quiser ler mais sobre esse assunto, esse livro se chama Recursão. Ele é um livro do autor de matéria escura, Uma doença começa a assolar o mundo, ou a síndrome de falsas memórias. De repente, indivíduos passam a se lembrar de detalhes, de vidas que nunca tiveram. O que leva a tomar decisões catastróficas. Então você começa a ter memórias falsas, de coisas que nunca aconteceram, ou o que aconteceu, mas não foi bem isso que aconteceu. Então você se lembra diferente das coisas que realmente foram, né? Então esse livro, tá? Inspirado nesse livro, nós podemos falar um pouco desse efeito Mandela. Se você quiser pesquisar esse livro, dá uma vulgada aí, procura aí no Google esse livro. Mas essa teoria, ela vai bem mais nesse livro. Tem muita gente que fala sobre esse livro, tá? Sobre esse tema. Por exemplo, a morte de Nelson Mandela. Por acaso você se lembra quando Mandela morreu? Eu não lembro quando ele morreu. Mas algumas pessoas discordam até mesmo da década que ele morreu. O caso que deu nome ao fenômeno começou com Fiona Bromey, uma pesquisadora de efeitos sobrenaturais e uma convenção de Star Trek. Fiona acreditava que Nelson Mandela havia morrido na década de 90, quando na verdade o ex-presidente sul-africano faleceu em 2013 com 95 anos. Só que muitas pessoas acreditavam mesmo que ele tinha morrido nos anos 90, né? Conversando com outras pessoas 90, ela percebeu que muitas pessoas realmente acreditavam que ele tinha falecido nos anos 90. E não em 2013. E alguns até mesmo afirmam que viram a transmissão ao vivo do seu funeral nos anos 90. Então, tipo assim, como é que muita gente afirma ter visto o funeral de Nelson Mandela? Por isso que ele recebeu esse efeito, recebe esse nome de efeito Mandela, né? E é por isso que esse efeito se chama efeito Mandela. Por que o efeito Mandela seria o quê? As pessoas que se lembram da morte de Mandela nos anos 90 e que assistiam o funeral dele nos anos 90. Como são muitas pessoas, imagina, são muitas pessoas que não se conheceram entre si, que não tinham como se comunicar, não existia rede social, então não dava pra espalhar essa fake news pelas redes sociais. Até porque muita gente afirma ter visto o funeral dele pela televisão, que a programação da TV normal tinha parado pra passar o funeral dele. Então, assim, muitas pessoas se lembram de detalhes e esses detalhes batem. Só que, assim, essas pessoas não se conhecem entre si. Essas pessoas nunca se viram e são pessoas de lugares do mundo diferentes. Então, existe uma teoria que com a queda das Torres Gêmeas, ou até mesmo outras coisas, teriam bagunçado essas linhas do tempo. Então, algumas pessoas que viram o funeral do Nelson Mandela, na linha do tempo que Mandela teria falecido nos anos 90, estão na nossa linha do tempo. Elas não pertencem à nossa linha do tempo, elas pertencem à outra linha do tempo. Então, houve uma bagunça aí. Então, assim, é bem bugado. Essas teorias são bem, assim, nossa, se for verdade, né? Bem que os neurologistas explicam que é normal o seu cérebro criar falsas lembranças, né? Você ter uma lembrança da sua infância de uma cor e você pegar a foto, a sua roupa era de outra cor. Mas, são muitas pessoas de vários lugares do mundo e são pessoas que pensam diferente, de nações diferentes e têm a mesma lembrança de algo que nunca existiu. Então, ou seja, como que o cérebro dessas pessoas criaram falsas lembranças iguais? É, se a gente começar a pensar, a gente buga mesmo, né? Então, assim, o caso das torres gêmeas, muita gente se lembra de estar assistindo Dragon Ball Z, mas a queda não bate com o horário. Eu me lembro que eu estava ouvindo a Jovem Pan, naquela época eu escutava a Jovem Pan, mas eu não escuto mais a Jovem Pan, e eu estava ouvindo a música Try Night In The Scothèque do Aquazard, e eu não posso colocar o trecho da música, mas eu não estava subindo a ver do Lobinho, então, pra mim, eu tenho certeza que era isso que eu estava fazendo naquele momento, e aí meu pai entrou no meu quarto e falou, olha, tem um ataque terrorista lá. Não, na verdade, não era nem ataque terrorista, eu me lembro que a gente pensava que era um acidente, que tinha sido um acidente, até então a gente não sabia que era um ataque terrorista, e ele veio falar, olha, aconteceu alguma coisa lá nos Estados Unidos, as torres gêmeas foram atacadas, ou foi um acidente, enfim. Não me lembro exatamente se ele falou que isso foi um acidente ou se foi um atentado, mas eu lembro muito bem que naquele instante a gente achava mesmo que era um acidente. Naquele instante, muitas pessoas estavam vendo o TV do Lobinho, quando uma cena icônica do desenho do Goku estaria reunindo forças para atingir o terceiro nível de Super Saiyajin. Nesse momento foi interrompida a transmissão para mostrar a tragédia das torres gêmeas. Enfim, mas é aí que as coisas não batem, porque de acordo com os registros do dia, o desenho nem chegou a ser exibido. O Dragon Ball Z entraria às 11h30, mas assim que o ataque foi reportado, pouco após às 9h, olha a diferença, 11h30, 9h, o canal cancelou a programação do dia para dar destaque à cobertura da tragédia. Então, seria duas linhas do tempo. Uma linha do tempo em que as torres gêmeas caíram às 11h30, daqui do Brasil, né? E a torre gêmea que teria sido às 9h, daqui do Brasil. Complicado, não é mesmo? Será que são duas linhas do tempo? Porque são muitas pessoas que se lembram desse episódio. São muitas. E eram, de novo, pessoas que não se conheciam entre si. Mas a programação, mas a própria emissora já veio ao ar dizer que se a programação tivesse sido mantida, se não tivesse acontecido a tragédia naquele dia, o desenho que teria sido transmitido naquele dia não era esse episódio em questão. Mas, de repente, na outra linha do tempo, teria sido esse episódio que passou, né? Esse caso que eu vou mencionar agora é um caso que eu não conheço. É um caso que eu busquei agora na internet, mas é porque eu não assisti a Saga Trepúsculo. Nunca me interessei em ver a Saga Trepúsculo. Eu sempre gostei de história de vampiro, mas aqueles vampiros do trepúsculo nunca me convenceram. O Bebê Assustador A Saga Trepúsculo marcou uma geração inteira. Quem nunca ouviu falar da romântica história de uma apaixonada e do vampiro vegetariano? Ai, gente, essa história me dá ranço. Você já assistiu ao filme ou rindo dos memes? Sim, os memes eu já ri muito. Você já deve ter se deparado com essa cena de amanhecer parte 2. Seria uma cena do Bebê que o Bebê seria muito feio e o Bebê, na verdade, era outro Bebê. Então, para simular a fila de Edward e Bella, a produção optou por um Bebê realista com feições de Bebê. O experimento não deu muito certo, que deveria ser uma adorável criança se tornou um boneco Chuck assustador. Ou seja, só que as pessoas criaram memórias diferentes. Algumas pessoas lembram do Bebê assim e outras pessoas lembram do Bebê assim. Então, assim, você vai ficar chocado ao saber que a cena não chegou ao cinema desta forma. A imagem é uma gravação dos bastidores e antes do longo estrear, ela passou por alterações digitais pós-produção. Então, assim, a cena, ela não é exatamente a cena que as pessoas se lembram. Bom, como eu não fui no cinema, eu não vi, enfim... Diz nos comentários... Desculpa se você gosta da saga Trepúsculo e eu rir da saga. Mas, enfim... Se você assistiu e você se lembra de uma cena diferente de uma dessas duas aqui, você me fala, tá? Essa aí eu fiquei curiosa, né? A cor do rabo do Pikachu. Gente, eu fiquei bugada quando vi que tinha muita gente se lembra. Bom, gente, a pontinha do rabo do Pikachu é essa aqui, ó. É amarelinha. Eu até trouxe uma aqui, ó. Muita gente se lembra dela com a pontinha do rabo preto, né? Essa aqui é a figura fofa do fiel escudeiro de Ash de Pokémon marcou memórias nos anos 90 e 2000, mas ela não é tão memorável assim. Por que nós continuamos errando no detalhe do seu corpo? Deve ser porque a pontinha da orelha é preta, né? Então... Esse aqui é um brinquedo, ele é oficial da Pokémon. Então, assim, oficialmente ele é dessa cor. Ele é da Burger King. Ele até acende aqui a luzinha, ó. Então, ele não é um brinquedo falsificado, porque provavelmente os brinquedos falsificados podem ter vindo mesmo com com o rabo da pontinha preta, né? Então, talvez por isso. Por exemplo, isso aqui não é nada oficial. Eu comprei um camelô. De repente, você ia lá no camelô e comprava um de rabo preto, né? Eu trouxe também um outro exemplo aqui do Pikachu, do McDonald's. Nem gosta de Pikachu, né? E assim, aqui não vai ter outros desenhos do Pikachu. São outros Pokémons que estão aqui. Então, não. Mas ele também é oficial da própria Pokémon. Ele é oficial. Então, o desenho oficialmente ele é assim. Mas me diz nos comentários, você se lembra dele com a ponta preta? Eu não me lembro dele da ponta preta, a não ser em alguns desenhos da internet, que eu acredito que algumas pessoas acabaram desenhando assim com a ponta do rabo preto. por associar justamente a pontinha da orelha. Mas, enfim, mas me diz nos comentários se você veio da outra linha do tempo. Vai que você veio da linha do tempo porque a pontinha do rabo dele é breta? Hum, tô curiosa. Também tem um problema no filme Star Wars, né? Sobre a paternidade do Hulk, de 1980, da arte verde, em Mark Hamill, né? É aquela clássica cena que ele fala assim, Luke, eu sou o seu pai. Oxe, nós já ouvimos essa célebre declaração de Darth Vader para Luke Skywalker um milhão de veres, certo? É aí que buga, porque pra mim era isso que ele falou, eu sou o seu pai, I'm your father, né? Inclusive, na cena do Império contra-ataque, Luke diz para Darth Vader que ele matou seu pai. Então, o milhão responde, não, eu sou o seu pai. Peraí, ele disse pra ele que você matou o meu pai. E ele fala, não, não matei o seu pai porque eu sou o seu pai. Peraí, eu tô bugada agora. Será que estamos enlouquecendo desde a década de 70 ou isso é um efeito Mandela? Gente, disse pra mim nos comentários agora até eu buguei. A célebre frase espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Deixa eu ver aqui. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, não existe. Essa é a fala memorável do clássico A Branca de Neve, mas será mesmo que era isso que ela fala? Pra mim é isso que ela fala, espelho, espelho meu, gente, ela não fala outra coisa, mas fala assim, a rainha má fala, mágico espelho meu, mágico espelho meu, eu nunca vi essa cena, mágico espelho meu não, pra mim é espelho espelho meu. Embora a primeira frase apareça no conto original dos irmãos Rin, ela é comumente associada à adaptação da Disney e está muito clara em nossa memória. peraí, gente, agora eu tô confusa. Não é isso que ela fala, espelho, espelho meu? What the fuck? Tem a famosa escultura de Auguste Roudin Repousa, será que ela é na testa ou no queixo? Pra mim, ela tá assim. Muitos acreditam que a resposta é ela estar com a cara na testa. Há mais de 100 anos apresenta um homem com um conflito pousando a mão no queixo. Pra mim, ela tá com a mão no queixo, não com a mão na testa. Então, eu não tô na linha do tempo errado. E tem também a versão da música do We Are The Champions, do Queen, que ela terminaria diferente do que as pessoas se lembram, mas pelo que eu entendi e pelo que eu não tenho vendo, na verdade, existem duas versões dessa música. Porque ela é uma música comprida e ela teve que ser adaptada pro rádio. Então, Freddie Mercury teria terminado com We Are The Champions Of The World ou termina We Are The Champions My Friend mas acontece que tinha uma versão original da música que termina de um jeito e tem uma versão que ela é mais curta, que ela foi adaptada para o rádio. Então, essa tem uma explicação. Então, se você ouvia a música pelo rádio, então, provavelmente, você vai se lembrar da música da versão de rádio. Então, se você ouvia a música pelo disco, disco bolachão mesmo, de vinil, ela termina diferente. Então, isso aí explica que não seria duas linhas do tempo e sim duas versões da mesma música e que a gente se lembra diferente porque ou você ouvia mais essa versão ou você ouvia mais a outra versão. Então, dá para pensar, né? Então, gente, essa é uma teoria do multiverso, ou seja, a noção de que existem muitos mundos diferentes, mundos paralelos, mundos esquecidos, parecidos com o nosso que ocasionalmente eles se interseccionam. Será? No universo paralelo vizinho ao nosso, talvez Mandela tenha morrido na prisão e a transmissão de Dragon Ball Z teria sido interrompida pela cobertura do 11 de setembro. Será? O que vocês acham? Diz aí para mim nos comentários. Também existe uma outra explicação, né? Que estamos vivendo na Matrix. Há uma teoria de que vivemos na simulação e esses delírios coletivos são falhas na Matrix, ou seja, falhas na programação. então a Matrix coloca a memória na sua cabeça, mas por alguma falha ela bota uma memória errada na cabeça das pessoas. Eu não gosto dessa teoria de Matrix, eu não acredito e eu acredito mais em universos paralelos que se interseccionam. Cada um acredita no que quer, né? Eu sou daquela que assistiu a série Dark e gosta mais desse negócio de universos paralelos. Aliás, tudo que é série e filme sobre universos paralelos eu curto. Mas eu não acredito que a gente vive numa Matrix. Até pra explicar ou não porque que poderia ser mas não, não é uma Matrix. Eu acho que a gente também dá uma bugada no cérebro, mas até que ponto a gente buga o nosso cérebro? Diz pra mim nos comentários se você tem uma lembrança diferente do que realmente foi naquele dia ou se não. Se tudo que eu tô dizendo é loucura. Vou deixar uma fonte de matéria aí. Eu também já assisti sobre esse assunto no canal de uma amiga minha viajando com Cíntia ou viajando com a Cíntia. Cíntia, desculpa se eu me lembrei errado do nome do seu canal mas eu acho que é Viajando com a Cíntia e ela fez uma live sobre esse assunto e aí eu me interessei mais então vou deixar o link na descrição e também tinha compartilhado no meu Instagram sobre esse assunto se as pessoas queriam que eu falasse sobre isso e deu 100% sim porque tem um efeito lá no TikTok que você vai com a cabeça pra um lado ou pro outro pra saber se você lembra de uma coisa que não era. ah sim o gogó do salsicha do Scooby-Doo você acha que ele tem gogó ou não? Na minha cabeça sempre teve gogó mas a versão real a oficial é de que ele não tem gogó ele só tem aquele pescocinho fininho que parece um graveto e nunca teve gogó aqui então ai gente buguei hein assunto que ela dá pra mais de meta se você quiser mais assuntos como esse do efeito Mandela sobre esses efeitos de universos paralelos eu gosto muito de universos paralelos se você quiser mais assuntos sobre isso então diz aí nos comentários se você quer porque eu quero fazer um canal que você goste né então muito obrigada por ter assistido até aqui um beijo e até o próximo vídeo